Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradeça... Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente trazer mais algumas notícias, né, sobre o eFootball 2025, como a maioria das vezes. Não podemos falar que são informações muito das positivas, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre o eFootball 2025, uma nova versão aí que vai sair em breve já nos próximos dias da Konami, tá, galera? Então, lembrando, desde o começo, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo nem nenhuma informação. E, é claro, como eu falo pra vocês, aqui na descrição estarei disponibilizando os links pra vocês que querem jogar o PES 2025, né, cara? A versão mais atualizada aí com Master League, com o mais estrelado sempre sendo atualizado, com todas as faces, todos os narradores. Opt ou for pra você que joga nos consoles e pra você que joga no PC, o patch do Gogs tá aqui na descrição. Dá uma atenção que vale muito a pena. Vamos lá, vamos falar sobre essas novas informações, porque algumas coisas já foram oficializadas no site da Konami acerca da versão 4.0, ou seja, depende, para os mais íntimos eFootball 2025. A nova versão aí da nova temporada do eFootball, que, particularmente, eu não tô vendo a galera muito animada, né, cara? Que é esse jogo que já vai sair aí nos próximos dias, com essa atualização, na real, que vai sair nos próximos dias. A galera não tá aí muito animada, não tá muito eufórica, né? Como tem sido, normalmente, nas últimas versões. Porém, a Konami oficializou hoje no site que a data foi, sim, confirmada para o dia 12 de setembro. Tinha essa dúvida, né, cara? Porque muitas pessoas puderam desacreditar que poderia sair na mesma versão. No mesmo dia do UFL, acontece que a Konami manteve a data do eFootball para o dia 12, e, no caso, a UFL, após algumas críticas à sua versão mais recente de beta, ela sim deve mudar a data, tá, rapaziada? Ela sim deve adiar a data, apesar de nada oficial ter sido dita ainda. E faltam duas semanas, aí, basicamente, para o dia 12, a UFL, a tendência é que mude a data, e a Konami manteve a data e confirmou que, no dia 12 de setembro, irá sair aí o eFootball 2025, tá, rapaziada? Como eu falei para vocês no último vídeo, na real, temos melhorias pontuais, gráficas, de jogabilidade, coisas bem pequenas mesmo. Se você quiser ver mais detalhes, dá uma olhada no vídeo passado em que eu trouxe sobre este assunto. E assim como a Konami oficializou hoje a data do lançamento, oficializou também algumas outras coisas, que diz sobre licenciamento e também sobre estádios. E como foi observado pelo Matheus Game, como vocês estão vendo no print, aparentemente não teremos nenhum novo estádio nesta nova versão do eFootball, pelo menos no seu lançamento, tá, rapaziada? Nada impede que chegue algumas atualizações posterior a ela. Por que, moral? Você destaca isso? É uma ideia normal de não termos recebendo muita coisa, porém tinha a expectativa pela chegada do Maracanã, que era um estádio que há bom tempo já é debatido, né, cara? O Maracanã que está desde lá do PES 2017, se não me engano, né, cara? Esse novo Maracanã que foi inaugurado para a Copa de 2014, foi retirado quando o visto se tornou eFootball, até hoje não chegou. E também, é claro, o Allianz Parque, né, rapaziada? O Allianz Parque, como vocês sabem, a Konami firmou essa parceria com o Palmeiras, como eu já também dei mais detalhes no último vídeo, firmou essa parceria com o Palmeiras, só que o Allianz Parque, pelo menos, não foi oficializado chegar nada sobre ele no seu lançamento. Então, não teremos nenhum Allianz Parque, nenhum Maracanã e nem nenhum outro novo estádio, tá, rapaziada? Os mesmos estádios que estão atualmente serão mantidos, então é bem decepcionante, né, cara? Não teremos nada de novo em relação a nada estádio. Foi dito que alguns estádios estão presentes na beta, só que estádios fakes estão presentes na base de dados que foram colocados agora. Estádios fakes, tá, rapaziada? Que são aqueles estádios genéricos que eu já tinha até falado para vocês há algum tempo atrás. Foi observado pelo Durandil que esses estádios estão presentes na base de dados, porém, se vocês verem lá a lista que foi atualizada pela Konami, não tem a presença de nenhum novo estádio, hein, cara? Realmente bem decepcionante. E agora falar sobre a principal informação do vídeo que saiu como uma bomba nesses últimos dias, que o Brasileirão não estará licenciado tanto Série A quanto Série B. Foi observado já alguns dias atrás que algumas ligas se tornariam fakes, e foram prometidas bombas para esse mês de agosto, hein, rapaziada? E nós já tínhamos a saída de muitas licenças do jogo e tudo mais, e o próprio Durandil já tinha falado que ao observar ali a base de dados do jogo, tinha ligas que não estavam presentes, como a Série B já tinha sido retirada. Porém, foi confirmado que a Série A e a Série B não estarão licenciadas, pelo menos a primeiro momento, no eFootball 2025. Resumidamente, tudo isso se deve ali, como foi explicado melhor pelo Renan Galvani, tudo isso se deve a um desentendimento entre a Libra, que possui a licença de oito equipes do Brasileirão agora, e a CBF. Então, a Konami, para não se meter, para não se envolver em toda essa treta, eles decidiram por adiar as negociações de licenciamento do Campeonato Brasileiro, que se venceria neste ano. Então, 2024 seria a última versão que teríamos do contrato da Konami com a CBF pelo Campeonato Brasileiro. As negociações estavam rolando para um licenciamento da Série A e da Série B. Porém, está rolando esse desentendimento aí entre a Libra, que tem parte das equipes, entre a CBF, que tem outra parte de outras equipes, e a Konami desistiu a momento de garantir a licença do Campeonato Brasileiro. Só que, é claro, aparentemente as equipes serão mantidas, porque as equipes que já estão lá no Campeonato Brasileiro... Beleza, que quando tínhamos o Campeonato Brasileiro, todas as equipes eram licenciadas, com exceção de uma ou outra ali, como era o caso do Palmeiras. Porém, as equipes que são exclusivas da Konami sempre apareceram. Inclusive, foi esse o caso dos últimos anos, né, cara? A Konami só tem colocado na aba brasileira as equipes que são parceiras, como o Corinthians e tal, como o São Paulo. Vimos aí recentemente outras equipes sendo colocadas novas no jogo. E foi confirmado que essas equipes que são exclusivas da Konami irão ser mantidas. Não faz muita diferença a licença do Brasileirão, porque a Konami não tem na licença do Brasileirão, vai ficar genérico, vai estar na Liga do Campeonato Brasileiro, Liga do Brasil, algo relacionado a isso. Não terá o logo do Campeonato Licenciado, não terá o troféu licenciado e nem a bola. Porém, as equipes que já estavam lá, que a Konami se limitava apenas a colocar as equipes parceiras, irão ser mantidas. As outras equipes, como as equipes menores que não tinham parceria, não tinham exclusividade, não estavam, né, cara? E irão continuar sem ser colocadas. E agora, ser o Brasileirão, ainda assim, irão sim sem ser colocadas, né, cara? Se tinha a possibilidade de elas serem colocadas, o Brasileirão completo, como tínhamos no PES 2021, agora, com a saída do Campeonato Brasileiro, com o Campeonato Brasileiro ficando genérico, de fato, só serão mantidas, de fato, as equipes que já têm essa exclusividade com a Konami. Realmente é bem complicado, né, cara? Mas já que não temos a Master League, não temos muito o que fazer com essas equipes, acaba não fazendo tanta diferença assim no final das contas. Mas aí, qual é a sua opinião? Realmente é impressionante que a cada vídeo que nós trazemos é para trazer mais informações negativas e mais coisas que vão ser retiradas, né, cara? Porque de algo acrescentado, realmente, são bem poucos. Acaba que se tivéssemos conteúdos offline, seria mais interessante, galera, nem atualizar o jogo, porque a cada atualização o jogo é esvaziado cada vez mais. Mas aí, deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que você pensa, né, cara, disso aí que a Konami está fazendo e tal? É, dessa... É, claro, a Konami investe no Brasileirão. Talvez tenhamos o Brasileirão voltando em breve aí e tal. Mas, por enquanto, pelo menos no lançamento do Info 2.25, irá ficar genérico. Deixa aqui nos comentários o que você pensa disso tudo. Ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e falou! Ficando por aqui, deixa o seu like.